O Supremo Tribunal Federal deu início ao programa Tobias Barreto com o objetivo de intensificar a cooperação jurídica entre os países de língua portuguesa. Durante essa semana o plenário do Conselho Nacional de Justiça será a sede da primeira edição do programa Tobias Barreto. Magistrados dos tribunais superiores e constitucionais dos países membros da comunidade de língua portuguesa estão participando do evento. O encontro ganhou o nome do jurista e filósofo Tobias Barreto que lutava pelos ideais abolicionistas. O evento foi aberto hoje de manhã pelo presidente do STF, ministro Ares Brito, que ressaltou a importância da troca de informações entre os países. O evento terá duração de três dias e tem como objetivo o intercâmbio sobre as constituições dos países participantes. Durante palestra que abriu o evento à tarde, o ministro Gilmar Mendes traçou uma linha do tempo explicando as peculiaridades da Constituição brasileira. De acordo com o ministro, houve avanços significativos nas técnicas de decisão do Judiciário brasileiro. Ele ainda citou decisões desta época de grande relevância para a sociedade, como o aborto de fetos anencefalos e a união estável homoafetiva. Temos tido discussões relevantíssimas em sede de controle concentrado de direito pré-constitucional na arguição de descumprimento de preceito fundamental. São avanços importantes que precisam ser registrados. O ministro Gilmar Mendes citou dados alarmantes de processos que chegavam ao Supremo Tribunal Federal no começo dos anos 2000. Ele explicou que a partir da reforma do Judiciário em 2004, com o surgimento da súmula vinculante e da repercussão geral, esse número caiu. Caímos talvez daquele número espetacular de distribuição de mais de 100 mil processos ano para algo em torno de 30 mil, 40 mil processos, o que é algo bastante civilizado para os termos em que nós estávamos acostumados a viver. A Constituição de 1988 foi o assunto da palestra do secretário-geral do CNJ, Francisco Alves. Ele ressaltou que a palestra teria o Conselho Nacional de Justiça como referencial e explicou que o órgão foi a maior das novidades trazidas na última Constituição. O funcionamento dos órgãos que compõem cada ramo da Justiça brasileira também foi citado pelo secretário. E vamos falar com a repórter Neila Guimarães, que vai contar qual é a programação para amanhã. Amanhã estão previstas várias atividades para os participantes do evento. O dia começa com o passeio turístico por Brasília, que passará por fóruns, tribunais, pelo Superior Tribunal de Justiça e pelo Tribunal Superior Eleitoral. Já na quarta-feira, último dia do evento, a agenda será no plenário do CNJ, onde haverá palestras, uma visita ao STF e o encerramento, que contará com palestra do vice-presidente do STF, ministro Joaquim Barbosa.